Boa noite Crisópolis, boa noite Conterrâneos, mas nós vamos fazer mais uma para fazer a diferença, porque olhando nos olhos de cada um de vocês, eu sinto que a hora é agora. Boa noite E por eu não desistir, é o que me faz estar aqui, nas minhas orelhas, para ajudar vocês. Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL Eu peço a confiança de cada um de vocês Se for vontade do povo Estarei aqui junto com vocês Para contar a história da CIDADE NO BRASIL